Fogãozão chegando aqui, menina, de noite, chique demais menina, olha, isso aqui tem filhos maravilhosos, filhos maravilhosos, olha só, um presentão aí de dia das mães, Jesus, lindo meu fogão, realizando um sonho de muitos anos aqui, desde quando saiu esses fogão, olha só, foi, o Manuel, essa é top de linha, essa aqui é tripa, nossa, essa aí é grande, obrigada meus filhos, que Deus abençoe, que Deus dê em dobro, toda atenção e carinho que vocês me dão, que seja revestido em bênção para vocês, todos os quatro, meu gênio também aqui, olha, que veio como filho também, olha, tu também, Mauro, tu também é filho, agora eu lembrei de Mauro, mas eu lembrei de Mauro, se ele ver o vídeo ele vai cobrar, agora ele no lugarzinho dele aqui, olha, agora aqui, menina, é o último na minha vida, é, eu não vou comprar mais fogão, porque esse aqui vai ficar novo até, né?